E hoje a gente vai falar de cor. Sim, muita cor. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Moisés e esse aqui é o Porta Retratos, um canal dedicado à fotografia amadora. Bom, e nos vídeos anteriores a gente viu o Low Key e o High Key, que são a baixa incidência de luz e a alta incidência de luz. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar de um tema diferente, um tema novo, vamos dizer assim, é o chamado Color Key. Você já ouviu falar desse tema? Não, nada a ver, irmão. Provavelmente não, né? Bom, o Color Key é uma brincadeira, vamos dizer assim, que surgiu lá no canal do Ronaldo e em que ele fez um tipo de fotografia onde ele colocou incidência de cor, né? Ele ensina você a colocar a cor no fundo da foto. Michel, ele batizou de Color Key. Se você for procurar por aí, você não vai achar esse tema, né? A não ser lá no vídeo dele, no canal dele. Mas, brincadeiras à parte, eu vou fazer esse vídeo para poder colocar também um pouco de cor aqui na minha foto. Então, bora lá para o vídeo, vamos ver do que se trata o Color Key. Bom, então o setup aqui é o seguinte. Estou usando esse softbox com o flash aqui dentro. Sem o difusor, só a grade aqui, para poder controlar um pouco a vazão de luz aqui. Para iluminar o fundo, eu estou iluminando com dois LEDs, um azul e um rosa, que é para dar uma mesclada aqui e ficar uma bagunça de luz aqui atrás. Então, essa luz aqui, ela vai ficar semelhante ao Low Key. Então, vai incidir mais a sombra, né? Porque ela vai ser uma luz dura e com o fundo colorido. Então, a ideia de foto é essa daí. Então, vamos ver como é que fica. Bom, a câmera está setada da seguinte forma. Obturador em 5 segundos. Abertura do diafragma F11. Balanço de branco. Balanço de branco que eu já deixo sempre, que é o 5600. ISO 100. E eu estou deixando o temporizador aqui de 10 segundos para dar tempo de eu chegar ali e fazer a foto. Bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a foto. E está aí a foto. Bom, gente. Então, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, se acrescentou alguma coisa para você, considere se inscrever aqui no canal. deixe o seu like, o seu comentário aqui é muito bem-vindo. Diga aí se você vai inserir isso aqui na sua fotografia, algum assunto que você queira ver aqui no canal, que eu vou tentar trazer e respondo todos assim que possível. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo até o fim e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.